Os trabalhadores a Recibos Verdes estão a ser confrontados com um problema com os descontos para a Segurança Social. Não conseguem baixar de escalão, apesar de essa possibilidade estar prevista na lei. E os poucos que têm a resposta positiva têm de ir com regularidade, todos os meses, aos serviços, porque também aqui os sistemas informáticos não funcionam. Querem usufruir de um direito que a lei prevê, mas não conseguem, desde fevereiro, que os Recibos Verdes, que se queixam de asfixia nos descontos obrigatórios à Segurança Social, podem pedir para baixar o escalão no pagamento da contribuição em sal. Os pedidos que têm sido feitos nos serviços da Segurança Social não estão a ter resposta, muito raramente têm resposta, e uma medida que deveria ser incondicional e que deveria ter efeitos no primeiro dia do mês seguinte, está, no fundo, a deixar, mais uma vez, completamente abandonados os trabalhadores a Recibos Verdes. O novo Código Contributivo é claro, os trabalhadores podem requerer a alteração de escalão e podem fazê-lo em fevereiro e junho de cada ano. Mas além destes dois períodos, este mês de outubro, os trabalhadores também podem requerer alterações. Quando se definir a nova base de incidência, que é daqui por muito pouco tempo, em que estados estarão os serviços? Para poder responder a uma nova regra que vai entrar em vigor, que é de que no próprio momento da definição da sua base de incidência possam ter o direito a escolher uma base de incidência em dois escalões abaixo ou acima. Vera, maquilhadora de profissão que trabalha em Recibos Verdes, conseguiu reduzir um escalão ao que paga todos os meses à Segurança Social. Ao fim de seis meses de espera, recebeu um documento que a autoriza a descontar menos. Mas para pagar, nem o multibanco, nem o site do banco funcionam. Teria que sempre ocupar na tesouraria, como aqui diz. Não podes pagar no multibanco nem no home banking como fazias antigamente? Não, isso não é possível. Deram-te alguma explicação para que isso não fosse possível? Não, nunca. A TVI Fonte da Segurança Social explicou que o sistema informático não está preparado para atualizar o escalão e como o sistema não colabora. Quem consegue ver reduzido o escalão tem de ir à tesouraria pagar. Estou longe com trabalho, nem sempre consigo ir à data que eles me pedem. Se não pagar no prazo do limite que eles nos dão, que a Segurança Social nos dá, já pago este valor mais as coimas. Coimas que acrescem à prestação mensal e que pesam no bolso destes Recibos Verdes. Muitos nunca acreditaram que o sistema fosse implementado. É uma medida que deveria ser incondicional e que não há qualquer explicação. Para que em fevereiro e em junho deste ano, os muitos pedidos que foram feitos não tenham tido, na esmagadora maioria dos casos, sequer qualquer resposta. Portanto, a única explicação que existe é que o Ministro Mota Soares não pensou verdadeiramente na aplicação desta medida. Do Instituto da Segurança Social, nenhuma resposta sobre quando estará o sistema finalmente a funcionar. Feito. E aí E aí Obrigado.